Fala galera, hoje a gente vai descobrir quais as skins favoritas do Lucão, do Rebola e de mim, o Bruno Clash, aqui, agora, no canal Bruno Clash. Aqui ó, é a segunda melhor pra mim, é essa aqui ó, Bibisouro, Bibisouro, a minha skin favorita, vamos lá então, vamos se exibir aqui. Eu vou procurar uma skin que eu acho muito maneira, todo mundo bota na tela a mais maneira de cada um aí, é melhor, boa, a minha tá aqui ó, caramba essa skin realmente é muito brava, é a Virus 8-bit, essa é braba hein, essa é incrível mano, eu acho que é a minha skin favorita cara, difícil né, escolher uma só né, tá louco, a minha já tá aqui ó, deixa eu ver, Essa daqui em homenagem ao Lucão, ó. Ah, Spike das Trevas. Spikezão das Trevas, em homenagem ao Lucão, Spikezão do Laia. Cara, eu vou te falar que eu acho que é a minha skin favorita cara, que eu acho muito rara, e não vejo quase ninguém com ela, eu mostro na próxima rodada. Vamos sim, boy! Tá parecendo o João Cléber. Para, 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 para! Para, 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 para! O dele é mais agudo né. Para, 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 para! É bem pra ele. Muito bom Bruno. Assistindo Geraldo Brau no conforto de casa, bom jogo aí pessoal. Tamo em um cor de céu. Ó, o Calanguinho, o Calango já caiu. Então eles não ganham 5 pontos nessa partida. Vamos ficar de olho aí se o Queijinho escapa. Que rapaz. Olha o Lucas Taka ali sofrendo. O Queijinho ainda tá, não caiu ainda, tá conseguindo fazer a boa. 18 a 6 é uma vantagem muito boa. O Reboleiro, o Calanguinho não conseguiu fazer o ponto de bônus hein. É, não conseguiu e o Crow vai conseguir provavelmente né Bruno. Tem loot ali. É. Tem muita mobilidade, o Brawler e também a escapatória né. Isso, exatamente ó. Maguinho indo para cima, mas se ele quiser ele vai lá para o outro lado né. Eles podem até decidir nessa partida aqui né Reboleiro. Conseguir abrir uma vantagem boa de repente. Vamos lá. E tem tudo enquanto um bônus né, das 5 gemas aí então. Aí sim. Ó, mandar um salve, aquele abração para a Furious que tá na live aí. Ela falou que a live tá muito top. O anjo tá curtindo lá, falou que mandou mensagem, mas tava muita gente e não dava né. Então é isso. A mãe passou, ela falou, a mãe é inozes. É louco. Olha o geladão crack da partida, o brabo. Respeita, moleque. Os caras são brabos. Ó, a minha skin favorita. Manda. Quase ninguém tem no jogo. E quem tem aí ó, é raiz, tá? É raiz. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu tenho essa aí! Ah, mulher! Que desafiante! Essa tá no meu top 3. Essa tá no meu top 3. Deixa eu ver a minha segunda favorita. Essa eu gosto porque a gente tem o moletom dela né, Brunão? Verdade. Eu também tenho rebola, seu sacanho. É, o Lucão tem né? É isso. Verdade. Nossa, é muito brabo. Olha só, a minha outra skin favorita é essa daqui ó. O Spike sem skin! Não, moleque! Esse é brabo, esse é brabo. Eu juro que eu prefiro o Spike sem skin cara. Eu juro pra vocês de verdade assim ó, o Spike sem skin é o mais engraçado. É, ele é engraçado. Eu gosto do Spike... É do mal? Spike do mal? É isso? E quem é que tem esse daqui ó? Spikezão, mantegueira, douradão. Mantegueira. Esse é brabo. Brabo. Esse é brabo, esse é brabo. Muito top! As skins douradas são muito brabas né? São, são. Muito difícil conseguir um skin dourada. É difícil. Ó, tem mais mensagem ali ó. Miguel, vamos Caramelitos! E mandou lá o print da tela com o confronto ali do Caramelitos contra o Calanguinhos. Por enquanto tá dando muito bom hein, pra eles. Uma vantagem muito boa eu acho, viu? Vou só mostrar aqui a última, porque me mandaram a mensagem. O King Joe que tava jogando aí agora, ele falou mano, você mentiu, o cara me conhece. Mas eu falei, não, é que eu tô no canal do mano e eu quis homenagear o Lucão né? Mas essa daqui ó, Lucão ó. Jack Furadeira. Essa tua skin favorita. Jack Furadeira, eu amo a Jack cara. É verdade, ele falou isso. Caraca. O Rebola tava se traindo. Vamos lá, e o Brawler, o lendário favorito. Eu gosto muito do Leon cara, de verdade eu gosto muito do Leon. Nossa. Putz, eu acho que eu também, eu acho que eu também sou Leon viu. Ó, tem prisão hein. Corvo na prisão. Corvo na prisão, velho. Corvo na prisão, queijinho. Eu acho que não tem nem jeito cara. É, 36 a 6 não tem mais como não. É, é bem difícil, não dá. Nem com as 29 gemas né, vai dar muito, vai faltar ali um pouquinho. Terei que pegar as 29 e ainda ganhar o bônus, tá ligado? E tipo, se eles não deixarem as 29 acontecer então não tem como. É, exatamente. Fica difícil né. Tá louco. Exato. Ah é. Eu quero ver a galera aqui da live comentando qual é o Brawler lendário favorito. A gente tem que saber qual é o lendário favoritinho da galera. Eu ainda prefiro o Crow cara. Eu ia te falar Bruno, sabia que o Corvo agora ele é o meu lendário que eu mais gosto de jogar? Olha, aí sim hein. O Corvo eu gosto muito, ele é muito versátil. Antes era o Spike, agora virou o Corvo. O meu ele fica flutuando entre Corvo e Spike. Quando o Corvo tá nerfado eu prefiro o Spike. Boa. É sempre os dois, são os meus favoritos. Boa, boa. Ó, tem mortes de novo ali, o Matt tá por ali. A gente já vê ali a liberdade cantou pra cima do queijinho. Já foi pra lá morrer lá em cima. Já não vai ter ponto pra eles de mortes. Nossa, caiu tudo! O Matt fez a limpa. Nossa, o Matt fez a boa. Meu Deus. Caramba, essa vai ser doidera hein. É o recorde, o recorde tinha sido 49? É isso que eu ia falar, será que é o recorde? Tinha sido 49? 45 né? 11. Era, 45. Será que os caramelitos são 45? Bateu o recorde, é verdade. Os caramelitos são os melhores. Rapaz, toma. 47, bateu o recorde hein. Era 45, foi 47. Cara, o Caramelo só me dá um orgulho, cara. Não tem como não. Muito bom, muito bom. Eu tava dando uma olhada no chat, pessoal. E flutua muito entre os três primeiros lendários. Olha só que legal. Spike, Corvo e Leon. É, eu percebi isso também. São os três favoritos da galera. Parece que os novos lendários não entraram... Não fizeram sucesso no coração. No coração da galera. Exatamente. Amberzone e Cindy tão tristes nesse momento. Tão tristinhos, tão tristinhos. Tudo bem antes. Vocês também drástasis. Frotação da galera. O filho dos espíritos! Se mov解ão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.